Vai cair numa quarta filha... Tchau, Tchentani! Aqui ó, na casa do professor Tomou um Black Label envelhecido no meu barril de cavalo americano À vez de 12, agora ele tem 15 anos O álcool deu uma atenuada, mas ainda assim dá pra sentir um álcool, tá? Agora tem um pouco mais de nota de madeira Ficou no barril A fumaça diminuiu um pouco E o mel e a baunilha ressaltaram mais Vamos pro que interessa Continua agressivo Não esperava isso Porque o Red Label deu uma boa amenizada quando eu deixei Apesar que o Red Label eu deixei muitos dias, né? Comparativamente ao Black Label Então Ficou melhor do que estava, sem dúvida Mas eu ainda acho que tem que Tem que melhorar, então Vai voltar pro barril Ficar mais uns dias lá Sei lá quanto que ele vai virar De 15 vai virar 18 Ou seja, 21 Ninguém aqui tá falando que vai ser um 21 anos Fudido de bom, entendeu? Mas a intenção aqui é amenizar esse whisky Que a gente sabe que ele é um pouco Agressivo no álcool Então Ficou menos agressivo Nota de mel e baunilha é mais presente Mas ainda assim eu acho que ele pode ser melhorado E é isso que eu vou fazer Ficou menos agressivo